O século XX foi muito especial com as suas conquistas e tragédias, mas eu poderia dizer que a grande diferença é que os homens, há 80 anos atrás, alguns homens trabalhavam com uma perspectiva revolucionária que hoje é completamente diferente. Nesse sentido, essa perspectiva, essa esperança de transformação social impulsionava o trabalho, o trabalho artístico, o trabalho intelectual das pessoas. E hoje, para nós, com certo distanciamento, é mais fácil, ou talvez seja possível, ter uma atitude crítica face aos erros e aceitos, mas é inegável a força dessa condição. Falar do presente é sempre muito mais difícil. Eu lembro do historiador inglês, o Eric Hobsbawm, que, para falar da história, ou comentar a história do início do século XX, imaginou um distanciamento da terra, ou imaginou olhar a terra de fora e ver o que estaria acontecendo nesse início do século, e no entender dele, a urbanização seria esse mar, onde pela primeira vez o homem habitava mais a cidade do que o campo. Então, diante dessa perspectiva, eu sou obrigado a falar que nós somos obrigados a trabalhar com esse poder de transformação, porque senão isso é uma desgraça. Nós, arquitetos, somos parte de uma construção coletiva, cultural, fundamental, que são essas cidades. No sentido, se nós dermos a nossa contribuição, a nossa função social, de repensar o que é esse novo habitat, o homem, essas grandes cidades, essas grandes retópolis, que hoje são muito injustas socialmente, são segregadas, cada vez mais insustentáveis, talvez a gente tenha a nossa contribuição. Agora, não somos nós que vamos poder afirmar se respondemos ou não ao nosso tempo. Isso, acho que a tarefa para outros, isso já é uma outra história.